Superlotação, falta de alojamentos, violência. Durante uma visita ontem do mutirão carcerário Azul Neis de Campo Grande, integrantes do Conselho Nacional de Justiça encontraram várias irregularidades. Durante a vistoria, o grupo encontrou um jovem machucado. Ele tem 19 anos e está detido por roubo. O rapaz tem hematomas nas costas e no braço. Revelou que foi espancado pelos funcionários da UNEI. Na bebuda, eles esburizaram também, já foi até o bateu também em mim. Eu estou aqui na UNEI aqui da Dom Bosco e um menor aqui fez uma denúncia que foi agredido ontem por um agente. Depois da denúncia, o juiz federal Roberto Lemos, que coordena o mutirão, chamou a polícia para registrar um boletim de ocorrência e fazer exame de corpo de delito no jovem. Nós estamos entendo em contato com o Ministério Público.